Coração e salão É que você pai do meu amor de Deus Jogando pra terra e morar de Deus Uma vez com o nosso amor de Deus É que você pai do meu amor de Deus É que você pai do meu amor de Deus Jogando pra terra e morar de Deus É nossa voz e não tem mais um momento Agora nós vamos começar Tchau